Oração da manhã Maria, passa na frente Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações, a mãe indo na frente. Os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver.